Olá meus amigos da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no Youtube e também nosso Instagram. Estamos agora aqui para trazer para vocês as informações do Açú de Araras. Volume de hoje, aumento de ontem para hoje. Olha gente, os números de hoje são os seguintes. Hoje o Açú de Araras está com 82,92% da sua capacidade total. Quase 83, melhor dizendo, quase 83% da sua capacidade total. E veja só, o volume em metros cúbicos hoje é 712 milhões 760 mil metros cúbicos de água. Ali vai um cidadão, algumas pessoas num jet ski, não é isso? Legal, né? Essas imagens. Então, olha só gente, está faltando hoje 1 metro e 60 centímetros para sangrar. Ontem, estava faltando 1 metro e 65. Hoje está faltando 1 metro e 60, aumentou 5 centímetros de ontem para hoje. Ok pessoal, aumentou 5 centímetros de ontem para hoje. E agora está faltando 1 metro e 60 centímetros para sangrar. E a vazão nas comportas está sendo 1.923 litros de água por segundo. 1.923 litros de água por segundo. Não sei para que essas comportas abertas. Acredito que têm que serem fechadas o mais breve possível. Não há necessidade, com tanta chuva, não há necessidade de essas comportas estarem abertas para manter o rio Acaraú perene do açude para baixo. Então, pessoal. São estas as principais informações. Deixa eu falar para vocês quanto o açude a horárias aumentou nesses últimos 3 dias. Olha só. De ontem para hoje foram 5 centímetros. Que aumentou. Diante de ontem para ontem foram 9 centímetros. Olha gente, ali tipo umas ondas bem aqui, viu? Interessante. Água bastante movimentada, viu gente? Tipo formando ondas. Olha só. Então, gente. O seguinte. Portanto, aumentou 19 centímetros. Subiu 19 centímetros de água no açude a horárias nos últimos 3 dias. De ontem para hoje, 5 centímetros. De anteontem para ontem, 9 centímetros. E um dia antes, foi mais 5 centímetros. Então, 5 nesse dia antes, né? Mais 5 de ontem para hoje, são 10. Com 9 de anteontem para ontem, são 19. Então, pessoal. Temos o apoio cultural de loja hiper, eletro e lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Rereutaba, representante da melhor água mineral Acácia para a nossa região. Temos também o apoio cultural de Cleone Chimenez, empreendimentos em Varjota, novelaria, marmoraria e vidraçaria, funerária Poupa Urna, parceria que deu certo, um excelente plano de assistência à família para você. Temos também Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. E ainda Gilson Motos, em Varjota, Aliás, atendendo Santa Quitéria, Varjota, Serra da Ibiapava, toda a região. Então, pessoal, são estas as informações, alguma informação inicial, aliás, complementar, a gente repassa para vocês na descrição do nosso vídeo. Deus abençoe e proteja você e sua família. E até nosso próximo vídeo ou live com ajuda, permissão e proteção de Deus. E ainda existe preparo para chuva, viu? Você que está perguntando sobre muitas ambulâncias em Varjota que foram vistas agora há pouco, daqui a pouco a gente faz uma live, uma live informando para vocês o que aconteceu. Deus abençoe e proteja você e sua família. E até nosso próximo vídeo ou live com ajuda, permissão e proteção de Deus.